Fala galera, eu sou o Mamute. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo especial, porque esse vídeo aqui vai ser feito pra você aí, ó. Você aí, ó. Você que me segue no YouTube e principalmente pra você que me apoia na loja do Fortnite. Que você vem aqui, ó, que bota o meu nome na loja. Esse vídeo aqui é pra você, tá? Muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. Eu tava falando com o Patriota outro dia, que eu lembro que quando ele começou a fazer o canal dele no YouTube, ele falou pra mim, Mamute, chegou num ponto que eu não consigo ler os comentários, eu não consigo ler todos os comentários. E eu falei, e eu pensava comigo, eu lembrei dessa conversa que eu tive com ele esses dias e eu pensava assim, bom, isso nunca vai acontecer comigo, nunca vamos chegar nesse ponto. E gente, eu fico muito tempo lendo os comentários de vocês e eu vejo muita gente falando, Mamute, te apoiai na loja, Mamute, te apoiai na loja. E eu tento responder todo mundo, eu tento pelo menos dar um like no comentário de todo mundo, mas eu relembrei essa conversa que eu tive com o Patri e chegou nesse ponto que eu não tô conseguindo ler tudo. Eu não tô conseguindo ler tudo. Tem vídeo aí com mais de 320 comentários da última vez que eu olhei, mais de 350. Não consigo, eu não dou conta, eu tento ler, mas eu não consigo responder todo mundo. Ler até, tipo, se eu tirar um tempão, um tempo bom, eu consigo ler, mas se eu tiver que ler e responder todos, não dá, não dá. Então eu fiz esse vídeo aqui porque eu quero agradecer vocês, tá? Eu quero agradecer todo mundo que tá botando meu nome na loja, porque, gente, isso aqui ajuda muito. Vocês não têm ideia de como isso ajuda a gente. E nos últimos meses aí com o crescimento do canal, eu não esperava isso, eu nunca esperava isso, que meu canal fosse crescer. Eu não esperava que eu ia ter apoio, entendeu? Então, realmente, eu quero agradecer vocês. Então esse vídeo aqui é pra você, tá? Pra você que segue meu canal no YouTube, que gosta dos meus vídeos, seja vídeo de desafio, seja vídeo de gameplay, seja vídeo mostrando alguma novidade, então muito obrigado pra você que me ajuda, que você que bota o meu nome na loja aqui, que dá uma ajuda incrível, tá? Você me ajuda muito, você que vem aqui, ó, pra apoiar o criador e bota Mamute Live aqui, você me ajuda muito, tá? Então muito obrigado a você, tá? Muito obrigado a todos vocês. 2018, esse finalzinho de 2018 tá sendo incrível, tá sendo algo assim... Eu não esperava, eu não esperava, totalmente inesperado. E o apoio que vocês estão me dando, o pessoal que tá aparecendo no canal, que tá seguindo o canal, que tá me apoiando na loja, que aparecem na live da Twitch, que seguem no Twitter, que seguem no Instagram, que seguem tudo que é lugar pra você aí, muito obrigado, tá? Você tá me ajudando muito. E se as coisas continuarem desse jeito assim, é... 2019 vai ser melhor ainda. Se continuar desse jeito, 2019 vai ser incrível. Eu vou poder... eu tô quase acabando minha faculdade, pra quem não sabe, falta apenas seis meses, mas já tem pouca coisa pra fazer, então eu vou conseguir dar uma focada grande em YouTube, em live, em tudo que eu tiver que fazer. E com o apoio de vocês agora, com esse apoio que eu tô tendo, eu não tenho nem mais desculpa pra não focar nessas coisas, tá? Então, de novo, muito obrigado. Um jeito de eu agradecer vocês é o seguinte, esse vídeo aqui, tudo que vocês comentarem, eu vou ler todos os comentários desse vídeo aqui, eu vou fazer questão de ler todos os comentários desse vídeo, vou tentar responder o máximo possível, vou tentar responder todos, né? Vou tentar responder todos desse vídeo aqui, porque se eu tiver que responder todos de todos os vídeos, aí acabou, aí eu não consigo fazer mais nada, eu fico só respondendo. Então, eu vou tentar responder todos os comentários que vocês escreverem aqui, tá? E eu já queria agradecer de novo, já, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, ó. Muito obrigado, se você vai escrever alguma coisa, se você já escreveu, muito obrigado, eu vou ler tudo que vocês escreverem aqui, tá bom? E é isso, galera. O intuito desse vídeo era agradecer vocês, era dizer o meu, deixar aqui o meu muito obrigado, muito obrigado mesmo pra você que tá aí, muito obrigado, que tá gostando do canal, tá seguindo, tá apoiando na loja, ajuda muito, ainda mais pra mim, ainda mais pra mim, que sou pequeno, que sou pequenininho, que não tenho o contrato com nada, então, isso aqui é uma coisa que me ajuda muito, tá? Então, muito obrigado a você, muito obrigado mesmo, tá? E outra coisa, geralmente, vocês sabem, quando eu termino meus vídeos, geralmente eu tô pedindo pra você deixar aquele like bolado no vídeo, só que dessa vez eu vou pedir pra você deixar o like bolado pra você mesmo, todos os likes desse vídeo aqui são pra vocês, tá? Esse vídeo aqui não é pra mim, esse vídeo é pra vocês, todos os likes que ficarem aqui são pra vocês, considerem seu, tá? Todo like que ficar aqui no final desse vídeo é seu, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, 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 galera, vou terminar aqui que eu já falei bastante, senão o vídeo fica grande, era pra ser uma coisa rápida, eu acho que eu já falei até demais, então, de novo, muito obrigado, tá? Você que tá assistindo aí, fique com Deus, e a gente se vê na próxima, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, valeu, falows, fui! Tchau,